As borboletas da Bíblia desejam Feliz Dia das Crianças. Ben e Bela adoram ler a Bíblia. Eles decidiram ler a história Jesus e as Crianças. Jesus ama muito as crianças. Ele estava na Galiléia ensinando a multidão. Todos queriam conhecer o Filho de Deus. As Crianças também queriam ver Jesus. E seus pais desejavam que Jesus abençoasse e orasse pelos seus filhos. Muitos pais e filhos se juntaram e foram conhecer Jesus. Acharam Ele no meio de muita gente. Os discípulos viram as Crianças e seus pais. Falaram para eles irem embora. Jesus tinha coisas muito mais importantes para fazer. Jesus ouviu e ficou bravo. Ele amava muito as crianças. Jesus falou para os discípulos deixarem as crianças virem até Ele. Explicou. Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus chamou as crianças. Os pequenos foram correndo para os braços de Jesus. O Senhor os abraçou e os abençoou. As crianças ficaram pertinho de Jesus. Que dia especial! Que linda história da Bíblia! Bem e Bela desejam um feliz Dia das Crianças. Jesus ama muito vocês! Suas asinhas estão brilhando e seus corações cheios de amor e alegria por Jesus. Obrigada por assistirem. Se você gostou do vídeo e quiser apoiar o canal, dê seu like e inscreva-se. Até a próxima história!